Fala família, tudo bem com você? Eu sou o Eric, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Família, eu não tô bem, sabe? Mas peraí, deixa eu fechar a porta aqui Ai Eu não tô bem, tá? Eu vou postar esse vídeo aqui com pouca edição mesmo Só pra trocar ideia com vocês aqui, coisa rápida Cara, ontem à noite, sei lá o que aconteceu Começou me dar um mal-estar A minha cabeça começou a doer, começou a tirar tudo E eu fui dormir e achei que eu ia acordar e ia estar normal hoje Pensei que eu ia estar de boa, tranquilo Porém eu acordei durante a madrugada E minha cabeça estava doendo muito, 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 muito Eu não estava suportando a dor Ai eu fui, bebi um copo d'água e voltei pra cama E com o pensamento, cara, que hoje eu ia acordar melhor Que hoje eu ia estar bem Porém não é isso que aconteceu, tá? Eu tô ruim ainda Eu ia gravar bastante vídeo pra vocês hoje Eu ia gravar suspect, ia gravar brawl, ia gravar zoba Porém eu mal consigo olhar pro celular, cara, tá complicado Eu tô querendo fazer a live do Brawl Stars hoje Fazendo o desafio do campeonato Eu espero que eu melhore, sabe? Pra poder estar fazendo essa live Mas eu não sei, cara, não sei Eu tô com dor no corpo inteiro Tá complicado Ai eu sei que tem muitas pessoas aí que vai comemorar, né? Porque infelizmente a internet é assim Tem muitas pessoas que não tá nem aí pra saúde do ser humano Não tá nem aí pra saúde do próximo Mas eu sei que tem muitas pessoas também que vai se solidarizar comigo Vai mandar mensagens positivas Vai estimar melhoras pra mim Por isso eu resolvi gravar esse vídeo assim, né? Porque vocês sabem, quando eu tô bem eu posto as coisas Quando eu não tô bem eu também posto as coisas pra falar com vocês, né? Porque aqui é uma família, certo? Quando eu falo família comum Realmente eu sinto, certo? Que vocês fazem parte da minha família Então eu resolvi gravar esse vídeo Pra mostrar pra vocês que eu não tô bem E provável que não tenha nenhum vídeo além desse Eu espero que eu melhore pra estar fazendo desafio do campeonato com vocês Eu peço paciência aí Eu espero que, cara, eu de fato mesmo melhore Pra não ter problema nenhum Eu gostaria, não vou pedir pra vocês deixar like Não vou pedir pra vocês se inscreverem no canal Se por acaso você for novo Só pra vocês orar por mim, cara Olhem por mim aí Porque eu tô precisando aí de Pensamento positivo, sabe? Eu tô meio tonto aqui Não tô batendo bem na cabeça Mas é isso, mano O vídeo foi esse Muito obrigado aí você que tá comigo direto Direto mesmo É complicado, mano É complicado Infelizmente A gente não manda o nosso corpo, né, família? Caraca, mano É complicado, família É complicado Ai, ai Mas foi isso, família Foi isso Desculpem em alguma coisa Mas eu tenho que compartilhar com vocês aí Os momentos ruins também Tá bom? Tô indo nessa Beijão Ai, eu espero que vocês sejam todos bem Tchau 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 Tchau